Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal. Deixa eu ver o que tá rolando aqui nesse Instagram hoje, porque eu quero saber de fofoca. Mas o que é isso? Só tem foto de gente beijando aqui nessa bosta? Isso é uma invasão? Ai, dia dos namorados, o dia mais romântico do mundo, dos falsos, né? Olha isso, ridículo, ainda bem que eu não preciso ter namorado. Eu não preciso de namorado, eu sou muito feliz sozinha, eu sou. Eu não preciso disso, disso. Tô muito bem sozinha. Mãe, eu preciso falar que você já tava mais um ano solteira, mas eu já tô com 20 anos e não arrumei ninguém. Eu vou ficar batidinha, mãe! Fala, cachorra! Hoje, o que que eu vou fazer? Ah, tô pensando em um cineminha, comer alguma coisa, não sei, vou ser. Lógico que eu vou pro cinema solteira, óbvio, você sabe que eu não tenho ninguém, né? Olha, gente, o que que tem? Qual o problema? Minha filha, eu não tô ligada, meu cordão brincai não tá ligado com ninguém, na barriga de homem nenhum. Eu não preciso de homem no cinema, não, meu bem! Eu não tô nem... Meu querido, deixa eu te falar um negócio. Tá pra nascer o homem que me merece, porque esse que já tá nascido aqui, nenhum tá valendo. Eu sou muito alegre com meus ingressos. Desculpa, eu fico muito gata com ele. É isso mesmo. Marcela, meu amor, deixa eu te falar. Eu esqueci o meu cartão de crédito aí com você. Não! Menina, eu quero estourar esse cartão hoje, você não tá entendendo. Eu quero ficar gata, maravilhosa. Perdi o cartão, não tá aqui. Pra quem que eu quero ficar bonita? Gente, é pra mim! Não posso ficar bonita pra mim agora? No dia de namorar, tem que ficar bonita pra homem. Ah, tá bom, vai esperando, meu bem. Eu sou muito mais eu, sou do poder. Quero gastar meu cartão aí comigo, não é com homem, não. Ai, solteiro do dia dos namorados! Será que se eu beijar esse sapo, vai virar um príncipe? Ai, não vira um príncipe, coisa nenhuma! Ai, me ajuda, meu Deus! Quem manda eu ficar chorando em causa de homem, o quê? Rapaz, eu nem irmão. Nem com essas lágrimas, esse homem não merece essas lágrimas. Essa amiga toda não vai falar igual que eu já disse. Ai, eu que tô solteira! Eu não dormi hoje o dia inteiro pra esse dia passar logo! Ai, me levanta daí, isso! Eu vou ficar chorando, que em causa de homem, eu vou sair sozinha mesmo. Ai, eu não tenho roupa! Vou sair sem e pra quê? Não vou usar ninguém! Oi, amiga! Tô quase pronta, que tal? Gostou do cabelinho? Você vai me trocar por aquele cara? Você vai sair? Não, tô acreditando isso não. Você vai deixar sair comigo pra sair com ele? Tá bom! Você sabe que ele não vale nada, né? Não precisa nem te falar isso. Depois não vem chorando, falando que eu não avisei não, minha filha. Não vem! Pode deixar que eu vou sair sozinha, beijo! Ai, tô tão perfeita hoje, nossa! Tem mulher mais linda que eu não, gente? Acho que eu vou até pegar uma caridade aqui. Deixa eu ver. Não, feio demais. Chato demais. Fala demais. Opa! Gato inteligente é esse mesmo. Oi, Pedrinho! Claro! Vamos sair hoje, sim! Ai, desculpa, demoro pra te dar a resposta, que eu tava muito ocupada hoje. Claro, vamos sair, sim, hoje à noite. Beijo. Ai, vocês estão descansados, meu. Peraí, sou demais mesmo. Vida bandida, saudade sua, do dia sem sono, do abandono. Você tá separando a cena, papi! Que, 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 de mim. Oxe, que susto. Esse menino tá muito bom. Oi, querido! Tô bem, gostei? Claro, vamos sim. Onde você quer ir? Aham. Não, tá marcado. Daqui três horas a gente se encontra lá, tá? Beijo. É, vamos sair, né? Já, já eu me arrumo. Alô? Ai, meu Deus, desculpa, você não sabe o que aconteceu. Cara, eu tive que vir aqui na casa da minha amiga, ela tá passando muito mal. Vou levar ela no hospital. Não vai dar pra sair, desculpa, cara, sério. Tá, beijo. Quero sair, mas não tenho ninguém. Vou entrar nesse aplicativo aqui mesmo. Deixa uns gatos aqui. Ai, que coisa perfeita. Aceito. 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 Aceito, aceito, aceito. Gente, agora com quem que eu vou sair? Ai, meu Deus, que dúvida. Deixa eu ver com esse, não. Ai, não sei. Ai, agora? Agora eu tenho cinco pessoas pra sair. Ai, deixa eu fuçar no Facebook daquele coitado. Não deve ter me esquecido até hoje. Acho que é pouco. É o quê? Tá namorando. Tá namorando. Uma semana que terminou comigo e tá namorando. Tá namorando? Eu tô acreditando. Vai no Outback hoje. Diz o namorado no Outback. Vamos ver quem é que vai no Outback hoje. Vamos ver. O Bengata. Nossa, ele vai se arrepender de ter me largado. O Bengata ali mesmo. Eu tô aqui arrumando meus esquemas. Porque eu vou gata e eu vou sentar na mesa do lado dele. Pra ele ver o que ele perdeu. Porque eu sou demais. E eu vou arrumar uma mais bonita que ele. Amiga, sai desse sofá agora e vem fazer a unha. Você tá um lixo. Vem pra gente poder sair hoje e pegar um boy. Já tô indo. Espera aí. Cara, você tem que sair desse sofá. Você tá acabada. Você tá de pijama ainda. Começa a arrumar um namorado desse jeito. Minha querida, primeiro que homem pra gostar de mim tem que ser do jeito que eu sou. Se eu sou armada, desarmada. Ele tem que gostar do jeito que eu sou. E eu não tô nem aí, meu filhão, que vai gostar de mim, vai gostar de mim assim. Prefiro eu muito mais assim, de boa, tá? E é por isso que tá solteira aí até hoje mesmo. Ai, como é bom estar em casa tomando meus bons drinks. Oi, Flor. Ah, eu tô aqui em casa. Por quê? Vou repor todas as minhas séries de Netflix aqui que eu parei de assistir, né? Já tem tempo que eu não assisto. Não, amiga, não preocupa não. Pode sair com seu bolso. Jesus, namorado. Nossa, querida. Se você não tivesse falado, eu nem ia saber. Tô super satisfeita aqui. Eu, minha tata de vinho, e o meu Netflix. Tchau, tchau. 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 Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho